Música 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 Por mais que você hoje não esteja enganando O segredo é confiar O segredo é descançar É um sorriso de esperança O segredo é confiar O segredo é descançar 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 Só quem tem o tempo de estrela, mas eu já tenho o tom vitória nessa guerra. Vem pra campanha, tudo e tudo, tudo e tudo, tudo e tudo, tudo e tudo, tudo e tudo. E a gente não está lá, se for Deus que prometeu, a palestra de ver, só quem te espera. Amém, 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 amém. 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 Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se Deus te prometeu, não promete estar de pé Somente espera, não tem aplausos Não tem prazer Se tem joelhos no chão, não exige em mim O tempo não se desespera em pé Fica tranquilo